Música 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 Eu souberto a Deus Um pouco de malandia Foi sua criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não tem que amar Eu sou poeta e não tem que amar Eu sou poeta e não tem que amar Música Música Eu ando na rua Eu sou do chefe Como uma planta de lugar Música Eu dirijo meu carro Como meu filete Música Música Eu sou poeta e não tem que amar Música Eu sou poeta e não tem que amar Música Música Eu sou poeta e não tem que amar 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 Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não tem que amar Eu sou poeta e não tem que amar Música Eu sou poeta e não tem que amar